Só de Jaru que você vê as coisas. O motoqueiro carregando um caixão. Um fato um tanto inusitado foi registrado na BR-364, no perímetro urbano aqui do município de Jaru, onde o homem foi flagrado carregando um caixão na garupa da sua motocicleta. A cena foi gravada por um outro motorista que avistou o homem transportando o caixão na garupa da moto e registrou por uma câmera de celular. Ainda não se sabe qual era a finalidade e o destino que levaria o caixão. Mas a cena, obviamente, despertou a atenção de todos que passavam por ele e viralizou nas redes sociais.